Então quer dizer que você está na dúvida se o Galaxy M13 tem uma câmera boa Então para você tirar essa dúvida, eu estou utilizando ele aqui como câmera principal Utilizando a câmera frontal dele para iniciar esse vídeo aqui Para vocês visualizarem o resultado que vocês vão ter aí com o seu celular Estou iniciando esse quadro novo aqui no canal Para todo celular que eu postar, eu fazer um vídeo aqui exclusivamente Utilizando somente ele como câmera Para vocês visualizarem a qualidade original que vocês vão ter aí Só vai ter algumas edições assim, às vezes a gente erra, fala aqui normal Aí eu vou cortar, mas a questão de cor e tudo mais vai ser original Agora câmera traseira em Full HD a 30 fps no modo normal Sua câmera é de 50 megapixels Esse é o resultado que vocês vão ter Ele não tem estabilização infelizmente Mas eu estou andando aqui para vocês visualizarem se ele vai estar me focando bem Se vai estar recortando bem tudo aqui Como é que está funcionando Quais as qualidades aqui, seus benefícios A Samsung fabrica boas câmeras, bons celulares Então esse é o resultado Esse celular que gira em média dos seus 1079, 1200 Às vezes até menos A gente tem alguns cupons que a gente posta lá no grupo Inclusive se você gostar desse celular Gostou da câmera dele e quiser comprar Tem links abaixo aí na descrição do vídeo Para você adquirir o seu Com o melhor preço Então eu vou girar aqui um pouco mais Para você estar visualizando aqui Tem uma luz aqui para ajudar na iluminação Que eu queria mostrar para vocês Que a iluminação ajuda muito Na questão quando você for criar algum vídeo Se você estiver pensando em comprar ele Para criar conteúdo Inclusive vamos desligar aqui essa luz Para vocês verificarem como fica somente com a luz do teto Vou desativar aqui agora Desativei a luz Então sem a luz De frente aqui é assim que vocês vão ter uma qualidade Mas recomendo que vocês tenham alguma luz assim Que ajuda para caramba Da questão da qualidade no geral Vou alterar agora para a câmera ultra grande angular Como vocês podem ver agora O ângulo de visão está bem maior Do que anteriormente Estou com o braço com a mesma distância Estou utilizando aqui um pau de selfie Estou utilizando aqui um suporte Somente para segurar o celular Não é nenhum estabilizador Nem coisa do tipo Como vocês podem ver O ângulo de visão está bem maior Não sei se o áudio mudou aí também Presta atenção no áudio Pois eu não estou utilizando nenhum microfone externo É apenas o som original do celular Que é esse que vocês vão ter Para vocês verificarem se tem um microfone Que ele tem um microfone embaixo E tem um outro em cima para redução de ruído Então essa qualidade Com luz Vamos fazer o teste também sem luz Para ver se tem a diferença de iluminação Os dois Vou desativar aqui Desativei a luz E essa é a qualidade que vocês vão ter Somente com a luz do teto Eu estou com essa iluminação aí Do teto É a única que tem E agora vamos ativar aqui de volta A iluminação Dá para fazer um teste Tem que se for utilizar uma luz quente Ou uma luz fria Que está em 7000K Que é a questão A luz mais branca Uma luz mais dura Está aqui me iluminando E se você gostou desse tipo de conteúdo E quer receber muito mais vídeos assim Eu utilizando na prática Os celulares aqui Eu posso estar fazendo mais teste Com outros celulares Esse aqui não Que eu já vou devolver Mas eu posso estar fazendo teste Com outros celulares aqui E mostrando para vocês A qualidade no geral Como muita gente quer saber Eu quero saber se o celular é bom Rapaz Eu quero saber se falou sobre especificações E tudo mais Agora eu quero saber se a câmera é boa E é o que estamos visualizando aqui A câmera desse celular Então deixa o like aí Comenta o que você achou desse vídeo Comenta também alguma sugestão Algum teste que você queira Que a gente possa fazer Que a gente pode estar fazendo Com outros celulares Ou até mesmo com esse Quando aparecer outra unidade por aqui Eu posso pegar em prestar Com alguma loja parceira aqui Da cidade né Vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Valeu Tchau